Está começando mais um antenados na geral com muita alegria por ter você aqui ligando a tv assistindo para crescer na graça do conhecimento como sempre desejo a você toda sorte de bênção que Deus te abençoe e te guarde que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti que ele tenha misericórdia de ti que te dê a paz essa é a minha oração pela sua vida você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas então um beijo grande para você que sempre participa aqui comigo muito bem hoje vamos falar um pouquinho sobre missão pastoral você que quer ser um pastor você que é um pastor nós aqui vamos falar um pouquinho sobre a missão pastoral para participar comigo convido ele que a pastor vice-presidente da IC é líder de jovem e ministro de louvor Kleber de Paula bem-vindo antenado valeu Pablo muito bom estar aqui e que hoje seja mais um dia de bênção para nós que estamos aqui para você que está em casa nos assistindo muito bem para participar comigo também convido ele que é pastor de jovens na igreja nova vida em nova holanda Gilson Farias bem-vindo antenado estamos junto Pablo vamos estar nesse momento aqui compartilhando um pouquinho mais e que levante-se mais trabalhadores para essa seara que ela é grande né não para participar também convido ele que é pastor da igreja comunidade da cruz é teólogo e músico Del Cordeiro bem-vindo antenado prazer sempre estar aqui Pablo muito bom muito bom estar com essas feras aqui que o senhor nos ajude aí de alguma forma contribuir para a edificação da igreja é a fera do bem né essa galera aí são monstros da verdade monstros do evangelho para participar também ele que é pastor e teólogo licenciado em história professor de história do movimento missionário na agência missionária cairós é formado em missiologia pela escola de missões da Assembleia de Deus e pela escola da missão integral e pós graduando em filosofia e sociologia a missão de ser pastor é fácil ou que não tem tantas dificuldades quando se diz existem pastores de tempo integral tempo parcial pastores presidente pastor auxiliar pastores itinerantes há quem acredite que pastorear se resume a pregar uma linda mensagem no domingo à noite e apenas isso mas poucos sabem que as lutas e desafios da vida de um pastor é muito grande hoje vamos falar então um pouquinho sobre a missão pastoral pastores quais os requisitos para se tornar um pastor e como identificar esse chamado rapaz pela pergunta aí parece que tem dois tipos de pastores um que está tudo dando certo e outro está tudo dando errado eu acho que está eu estou na segunda está tudo muito difícil entendeu então vou poder falar da parte que está muito difícil porque eu entendo que ser pastor é uma missão de você ajudar outras pessoas e nunca é fácil você ajudar outras pessoas ainda mais como quando se fala de de do reino de Deus então essa missão de pastorear tem que ser por chamado você tem que ser pastor porque tem chamado para pastor porque se for naquela onda de que eu quero ser pastor porque acho que é muito legal eu vou te dar uma ideia não entra não sai fora vai dar ruim como diz o outro vai dar ruim porque é vocação como o clube está falando lembrei de do bispo de pona né o grande orador de tagastro santo agostinho ele disse olha é duro é é doloroso é pesado é difícil mas o evangelho me constrange que é um constrangimento a gente faz pelo constrangimento da vocação porque se botar no papel não vale a pena é rejeição é gente que você troca a fralda cuide depois dá as costas para você é pedrada digital hoje em dia as pedradas são digitais é o tempo todo e aí você tem que estar ali por amor por vocação não é difícil é muito difícil muito quando quando eu fui convertido ao evangelho eu era músico tocava com a minha banda aí na night tal fazia cover de algumas bandas e tudo mais tinha uma vida tranquila assim no sentido de de né as minhas obrigações social não tinha um trabalho formal até tinha na época porque estava ruim de ganhar dinheiro com música como sempre né mas assim a música era meu grande objetivo e tudo mais quando me converti eu fui eu comecei a fazer um caminho dentro da igreja de de tocar no louvor de música e tal só que logo no início já Deus me chamou para o ministério pastoral de forma assim clara para mim para minha família para todo mundo que estava que estava caminhando comigo na época e e foi chocante para mim que eu já já pensei assim cara não vem coisa boa vem porque eu tinha como referência os meus pastores né as pessoas que me pastoreavam na época que eram homens de Deus e eu e eu e eu via que o simples fato de não serem pastores vamos colocar assim um sete um mas serem pastores honestos que prezavam pela palavra de Deus e que queriam a viver o evangelho e pregar o evangelho isso isso em si já era um fator que problematizava muito mais ainda a o chamado deles pastoral então eu já sabia que ser pastor honesto comprometido com o evangelho não era uma coisa fácil era uma coisa que ia me trazer muitas lutas e muitas dificuldades e Pablo é exatamente como você descreveu cara as pessoas elas recebem de você elas são curadas através da ministração que Deus te dá né você caminha com elas perto delas elas passam a pior fase da vida delas com você e cara num instante que elas decidem elas falam tchau a gente vai embora e benção e tudo mais né então assim são são muitas as os desafios né de você ser um pastor como a gente falou aqui num outro programa numa outra vez sobre os desafios de 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 sermos fiéis à palavra e de de trazermos uma uma igreja catequizada discipulada né é é a mesma coisa a gente tem uma dificuldade enorme de de fazer as pessoas andarem com Jesus né porque como o pastor disse aqui é fazer o bem você quer fazer o bem só que 90% das pessoas não quer que o bem seja feito a elas então quando você quer fazer o bem alguém você tem que lutar contra as suas próprias dificuldades e contra o próprio querer desse alguém que geralmente joga no time contra e aí você tenta formar Cristo nessa pessoa cara é uma dificuldade enorme mas ao mesmo tempo é um prazer é tão bom é tão bom no dia a dia você ver alguém crescendo no evangelho sabe alguém que tava perdido ser resgatado ser transformado ser sabe vivificado pela palavra e crescer cara e querer Jesus sabe o cara que era adúltero não ser mais adúltero ser fiel ser homem de uma mulher só sabe amar sua esposa passar mal os seus filhos o cara que era viciado hoje ele se submeter a um tratamento largar a droga querer Jesus querer o evangelho cara isso é fantástico em si isso já é um ganho enorme você vê a vida humana tendo qualidade de vida através da sua pregação do seu testemunho da sua vida isso é fantástico isso pra mim é um dos grandes privilégios do ministério pastoral né mas existem muitas agruras aqui eu acho que durante os quatro blocos aí dá pra gente falar muito o que a gente sofre é Pablo eu tive dois pastores assim que pra mim foram grandes exemplos um foi o pastor Horácio da Silva Júnior o outro foi o pastor Luiz Guatura hoje eu tô lá na na Betânia e o pastor Neiu então assim mas dos que eu tive antes do pastor Neiu o pastor Luiz Guatura e o pastor Horácio da Silva Júnior foram dois homens assim que marcaram muito a minha vida pela maneira como eles lidavam com a questão do pastorear os dois sendo pastores presidentes da Assembleia de Deus eu vi assim atitudes deles louváveis pra um pra um pastor pra um homem de Deus de caráter misericórdia compaixão amor ajuda e assim o pastor Luiz Guatura que foi o que me levou ao pastorado ele falou pra mim assim quando que eu fui de surpresa sem saber primeiro ele me provou um pouquinho durante aquelas aqueles períodos que a gente não sabe que a gente está sendo provado ele me provou um pouquinho e depois que eu fui ordenado uma vez ele me chamou e ele falou assim Cassim você é um pastor agora então você vai tomar agora atitudes que ninguém vai te entender você vai ver coisas em pessoas que ninguém vai ver você vai ajudar pessoas que ninguém vai querer ajudar e você vai ser muito traído ele falou então isso é a vida de um pastorado e assim eu cara muito bom poder ouvir isso de alguém sim claro não sim claro isso é um privilégio isso foi a fala do pastor Luiz Guatura um grande abraço a gente até veio aqui já acho que uma ou duas vezes aqui e o outro foi o pastor Horácio da Silva Júnior que ele falou uma frase pra gente que essa frase me marcou ele faleceu até esse ano agora deve ter um mês um mês e pouco ele era pastor da Assembleia de Deus de Bento Ribeiro no Ministério Boa Esperança ele disse uma frase uma vez na sala que a gente estava que aquilo me marcou muito ele falou assim aprenda uma coisa no meio de doze vai sempre ter um traidor então eu te peguei assim foram lições pastorais que eu fui vendo tipo assim que apesar deles saberem de tudo isso eles lidavam com todos lidam com todos sem fazer discriminação de ninguém de nada então eu te peguei assim não tinha aquela coisa tipo assim ah esse aqui já me traiu e eu vou descartar não puxava pra mais pra perto esse aqui já plantou comigo não amava mais é a compaixão misericórdia então eu te peguei assim é uma coisa assim que só vindo da parte de Deus por isso que eu tenho pena de quando eu vejo as pessoas e falam assim ah eu quero tanto ser pastor que você não sabe o tamanho da carga que vai levar o que que vai ter que o que que vai ter que é é passar porque não é coisa humana não pertence a nós ser pastor não pertence a homem ser pastor é coisa de Deus chamado do próprio Deus mesmo pastores genuínos tá existe o chamado dos pastores e os pastores chamados esses dois porque as vezes o cara olha ali o pastor tá pregando cheio da unção do espírito aí a pessoa acaba ali pede oração acha que aquilo ali é o ministério pastoral só aquilo ali mas hein Gilson como é que é e é tremendo geralmente quem é não queria ser a gente viu na palavra muitos ah eu te escolhi eu sou menor eu não sei falar eu não então eu eu percebi isso eu sempre corri eu sempre falo com a galera que eu era muito tímido o pessoal não acredita mas eu era muito tímido muito mesmo tinha vergonha de tudo todos e sempre gostei muito da igreja de trabalhar numa área maravilhosa evangelismo ninguém me via ninguém falava meu nome não aparecia pra ninguém eu era feliz não sabia e o pastor ele tem como característica trabalhar pra Deus isso que é importante não pra si nem em prol do porque as vezes o cara acha que o rebanho é dele na verdade não é a igreja que é dada ao pastor é o pastor que é dada à igreja a noiva do cordeiro a noiva do cordeiro e a gente tem como recompensa a própria presença de Deus é a recompensa porque as vezes o cara acha que é pastor ele tem que botar cerco a gente não foi chamado pra botar cerco é pra dar pasto da pasto e aí meu filho alimenta bem-aventurados quem ouve que as vezes acontece os que se chamam achando que a igreja é dele aí o cara bota um cerco enorme se o cara sair amaldiçoa não pode sair do feudo dele lá daquela facção religiosa dele ali é porque tem muita gente vivendo muito pastor pastoreando pra pra sociedade cara pra aparecer entendeu o cara não está pastorando pra Deus porque quem pastoreia pra Deus sabe que Deus recompensa trabalho não resultado aí o cara trabalha 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 e as vezes como um profeta qualquer bíblico que não teve resultado nenhum do trabalho ele é recompensado por Deus e Deus se agrada do trabalho do cara agora quando o cara não entende isso ele trabalha pras demandas da sociedade de ser um cara de sucesso aparecer bem na foto é como pastor eu não me preocupo com igreja cheia vazia eu só me preocupo em ser fiel se eu estou sendo fiel a Deus aí o que vier é lucro se Deus quiser me fazer chorar vou chorar rir vou rir se ele quiser mandar multidão amém se não quiser mandar ninguém amém também porque a vocação é ser fiel eu também não quero ser contra aqui igreja grande pessoal eu quero que minha igreja encha eu não sou hipócrita entendeu eu quero que minha igreja fique lotada de gente porque quanto mais gente mais pessoas salvas mais almas mais evangelho só que não pode ser um crescimento a revelia do 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 crescimento a qualquer custo a igreja tem que crescer sim é lógico porque todo organismo saudável cresce a gente precisa ver gente que é discípulo fazendo novos discípulos é natural o crescimento né mas quando o crescimento se torna o grande objetivo o cara doce Eu negocio tudo por causa dele O cara doerce, o cara fica triste, é oprimido Aí perde a alegria Porque o foco dele já não é mais A vocação, ele está mesmo querendo ser Um empreendedor religioso Aí quando ele tiver mil, ele vai ficar triste Porque não tem dez É violento E é legal quando a gente tem aqui Cinco pastores conversando Sobre essa grande missão Que é ser pastor E todo mundo ouviu a mesma coisa Passa pelas mesmas coisas O pastor estava falando Eu também tive dois grandes pastores na minha vida Hoje eu tenho uma gama de pastores Que me auxiliam, me ajudam Que me dão apoio Mas eu tive duas grandes referências Foi o meu pastor Vicente Gomes Solentino E o pastor Heber Que é o meu pai Coisa bonita, ter o pai como exemplo Eu falo que eu sou De uma família próspera Todo mundo duro, de grana Mas o meu avô foi missionário Que é um pastor Que abriu diversos Meu avô completou 93 anos Esse ano Eu fui na festa de 91 anos Se eu não me engano 90 anos dele Ele olhou assim Ele ajudou a construir um templo E a casa perto E ele olhou assim pra mim E falou assim Tá vendo ali em cima? Eu vou fazer uma laje Pra fazer um templo no futuro Eu falei Meu avô tem 91 anos Falando de fazer templo no futuro Eu falei Cara Isso é uma banda que me deu Eu falei Cara Eu tô querendo parar agora Ele tá no 92 93 Querendo fazer um templo no futuro Mas Tornando Voltando Nesses dois pastores Que foram minha referência Eu vi muito esses homens Sofrer no evangelho E quando Um deles Que foi o pastor Vicente Me chamou e falou assim pra mim Você tem o chamado pastoral Porque Você Quem Quem tem que descobrir o chamado Não é você É quem te vê Porque pode ser um desejo meu E não era Como o Gilson falou Não era Um desejo meu Muito pelo contrário Tava tudo dando certo Eu chegava domingo Ou numa quarta-feira Ministrava o louvor Todo mundo chorava Depois todo mundo apertava a minha mão Eu ia pra casa Esperando voltar no outro dia Só que Eu percebi que Eu tinha Algo mais Deus queria da minha vida E eu vi esses caras sofrendo E quando Ele falou Você vai ser pastor Eu falei Não A casa caiu Não tem Não dá pra mim Isso não Isso não E se passaram alguns anos E aí eu vi aquilo que ele sofria Cara Eu falava assim Não Se acontecer comigo Vou fazer diferente Se eu for pastor Vou fazer tudo diferente Pô Eu tenho uma técnica Aqui eu não vou passar problema Só que quando Eu fui consagrado a pastor Essa técnica Caiu por terra Todo sofrimento Que esses homens Pastor Vicente Meu pai A luz veio Exatamente Eu tenho Só que a mesma coisa Que eu via neles Quero amor a essa obra Que tanto fazia eles sofrerem Também me pegou Falei Que bicho é esse? Isso é bonito Você ver Que é um bicho mesmo Que quando pica Você fica apaixonado Pelo evangelho Tu vê o avô Dando exemplo Com certeza Com certeza Orava pelo filho E você Teu avô Meu avô Meu pai Teu pai O avô Imagina o avô Orando pelo filho Para que o filho Viesse herdar Essa vocação Para que Deus Viesse levantar E a geração Foi até o neto E assim Eu tenho um sobrinho Um homem de Deus Quando é chamado Eu tenho um sobrinho De quatro anos Que qual é o teu sonho? Ser pastor igual meu tio Não para Não para Vamos para um break Esse primeiro bloco Foi para a conta Não sai daí não Que Antenados Vai e volta Já já Estamos de volta Segundo bloco Do Antenados Na geral Falando sobre o desafio Da missão pastoral Você que quer ser um pastor Fique ligadinho No programa de hoje Estamos aqui Dando orientações E testemunho também Porque Estou diante aqui De quatro pastores Para poder Ensinar um pouquinho Sobre a caminhada Cristã Lembrando que você pode Participar comigo O telefone Vai passar aí Debaixo da sua telinha Manda para mim Temas Grava um vídeo Pode mandar perguntas Também Visita a página No Facebook Canal no Youtube Instagram Você pode ser Um semeador Também A agência Vai passar aí Debaixo da sua telinha Manda uma oferta De gratidão A Deus Um beijo grande Para você que participa Que Deus abençoe Sua família Sua saúde Seus filhos Seu casamento Seu emprego Essa é a minha oração Pela sua vida Que Deus preserve A sua fé No dia de hoje Em nome de Jesus Vamos lá Pastores Uma perguntinha Que eu queria deixar Com vocês Já que são experientes Estão crescendo Mas já passaram Muitas coisas Quais os maiores desafios Da caminhada pastoral Qual é o desafio maior As tentações maiores Qual é o grande obstáculo O grande desafio mesmo Max Lidar com pessoas Não leva nada Para o lado pessoal Eu acho que o maior desafio Pastoral Acho que é esse Ser um pouco frio É difícil Porque você tem que entender Que as vezes O que você está tratando ali E as vezes A reação das pessoas Não é contigo As vezes a reação das pessoas É pelos conflitos dela E você entender Que as reações dela Não é por sua causa Pedrado, hein, mano Que tu mandou aí Mas é forte mesmo Porque as vezes O pecado dela mesmo Que ela não quer confrontar Aí ela tem que ter Um bode expiatório Tem que ter um escape Um local de fuga Então tipo assim Ela ouve e não aceita Então para que ela vai jogar Para quem está Botando o dedo na ferida E está ali mostrando Está ferida aqui Uma certa vez Eu tinha machucado Pelo jeito que não deixava Ninguém tocar nele Ninguém tocar Aí algum dia me agarraram E falaram assim Vai limpar hoje machucado Meu irmão Limparam, arrancaram tudo Deixaram machucado branco Quando me largaram Eu queria matar O primeiro que tivesse Na minha frente Todo mundo correu Porque a dor que eu senti Mas sarou A dor que eu senti No momento Aquilo ali Eu queria explodir Para qualquer canto Primeiro que apareceu Na minha frente Eu queria matar ele Mas depois que eu vi Que sarou Eu fui agradecer Pô, valeu Pô, está curado agora Está sarado Porque é justamente isso E as vezes Alguns pastores Leva isso como pessoal E aí começa a matar A ovelha Eu aprendi Com o pastor O bispo José Francisco Ele falou o seguinte Uma certa vez Se a ovelha se bater Joga ela no chão Mas não deixa ela longe Ela está se batendo Joga ela no chão Mas pega ela de volta Até ela ver Que não é você o problema O problema é ela Então quer dizer Pelo menos do meu ponto de vista Esse é o maior problema nosso De não ter que levar Como pessoal Tipo assim Está com raiva de mim E saber lidar com a situação E lidar com pessoas Que é a coisa mais forte Ele falou uma coisa Ele falou uma coisa Me lembrou até uma ovelha minha Eu vou até mandar Um beijo para ela Para a barba Ela fala assim Ele fala publicamente Por isso que eu posso falar aqui Ela fala assim Pastor Quando o senhor prega Eu já não quero mais vir Porque cara Todas as vezes que você prega Parece que é Deus falando para mim E aí bate Já bate Que bom né Que bom Só que ela não quer mais Ela fica mandando mensagem Para os irmãos Pô quem vai pregar amanhã Vai ser o pastor dela Vai ser o pastor Armando Vai ser o pastor Michel Para saber se eu vou pregar Para não ir Porque ela está com medo De ouvir Deus falando Algumas coisas que Deus falou com ela Através da mensagem Um beijo Bárbara Deus te abençoe Já revelou Já revelou Não ela sabe Ela fala publicamente isso Mas é isso cara É o desafio que ele falou E é um desafio nosso Não é Gilson A gente não trazer isso Para o coração Essa disciplina de você Não carregar isso para o pessoal E ficar angustiado com aquilo Eu acho que um grande desafio também Pablo Amigos Não sei se é o de vocês Nós não deixarmos que a obra de Deus Nos afaste do Deus da obra Eu acho que o Ministério Pastoral Traz tantas atribuições Nossa necessidade de estudo De estar lendo De você estar visitando Tratando de coisas administrativas Situações de ministério Reuniões E fora nós temos Alguns trabalhos Temos família Temos cuidado Da nossa saúde E tudo isso Pode nos afastar Da intimidade Do devocional Com o Pai De um momento De intimidade com Deus Que é o nosso Posto de gasolina Que é o lugar Onde realmente Nós vamos ser abastecidos E capacitados Para continuar Suportando As pedradas As traições As dificuldades E manter a chama Desse amor Queimando Porque cara Não é na nossa força Porque se é tão ruim Assim Se tem tão ruim Mas tem todos esses desafios Porque nós estamos aqui E com esses sorrisos No rosto Estamos brincando Aqui Por quê? Não é na nossa força É na força dele E é justamente o desafio Se manter perto dele Enquanto nós estamos Fazendo o que estamos fazendo Eu acho que é É um diferencial Mas pô Parece meio óbvio Parece caraca Pô, mas isso aí Vocês são pastor Tem que estar perto de Deus Não necessariamente E é justamente Onde nós vemos Pessoas que Perderam essa alegria Perderam esse prazer Perderam esse fervor Essa chama Essa graça De lidar com pessoas Essa graça Só vem Pela fonte De toda a graça É o médico Que cuida de todo mundo Mas às vezes Esquece a própria saúde É isso O mundo inteiro Ele perde a alma Eu ouço algo Do meu pai Pastor Hebe Que é interessante Você precisa entender Que a obra é do Senhor Não é sua E a gente fica tão envolvido Com essa obra Como se Se a gente não tiver Botando a mão Não vai dar certo E essa obra É do Senhor A gente precisa estar Mais perto dele Do que da própria igreja Só que a gente quer inverter as coisas Porque se estamos perto dele Qualquer problema Que chega até nós Fica mais fácil de resolver Porque já não vai ser resolvido Pela nossa habilidade Vai ser resolvido Pela habilidade Do dono dessa obra É isso que o Gilson falou É muito importante A gente não pode se afastar Do dono da obra Não da obra Né? Porque senão A gente pode Perder Quantas vezes Vocês devem todos viver Essa experiência Que você falou perfeitamente Eu me lembro de várias vezes Que eu cheguei lá Com aquele conselho pronto Aquela sacada teológica Poderosa Né? E aí Cara No aconselhamento ali O que fez a diferença Foi o insight Que o Espírito Santo me deu Naquele momento Cara Que mudou a vida Daquela pessoa Né? A dependência Eu acho fantástico Justamente também Nessa linha que o O Del tá falando É porque Pelo seguinte Às vezes a gente Fica debatendo Muitas questões teológicas E aí Quando você vai pro Vamos ver Prático Some tudo Não terminando Calvinista Predestinado Eleito E nada Porque ele vai chegar ali Na prática E na prática Você vai chegar ali E vai falar ali Olha Faz isso e isso Não tem muito o que fazer Tu não vai querer saber Se a pessoa O cara é Supralapsariano Infralapsariano São coisas assim E detalhe Outra coisa que o pastor Guatura falou pra mim Uma vez Ele falou assim Vai ter coisa Max Só você como pastor Vai saber resolver Mas ninguém Na hora ali Ninguém vai saber resolver E tu vai vir às vezes Com uma tranquilidade ali E vai falar algo ali Que vai assim Todo mundo Como é que foi Não sei Tu nem sabe onde veio Esse negócio Veio do pai Natural Me fez lembrar uma vez Me fez lembrar uma vez Que um amigo Eu sou líder Do louvor da igreja também Do Ministério de Música Da igreja E aí Um rapaz Ele Por que a gente Precisa colocar Algumas regras Pra que não seja injusto Com ninguém E uma dessas regras Batia muito Na vontade dele E aí ele veio Ele ficou muito nervoso Com mim Com muita raiva de mim Mas eu não Eu sabia que alguém Falava pra mim Não que ele E uma vez Eu fui conversar com ele Ele falou assim Não, não É melhor nem conversar contigo Que eu sei que você Vai me convencer Eu falei Cara Não sou eu que vou te convencer Eu só quero te passar O que Deus coloca No meu coração Pra que a gente faça Com o que a obra ande Entendeu Foi o que o pastor falou E o que vocês entendem Como Porque o pastor Tem que estar preparado Vocacionado E quais são as maiores Tentações Que um pastor passa Porque a gente é ser humano Também Como toda membresia Não é melhor do que ninguém Mas o ministério Proporciona Qual o tipo de tentação As famosas Três barras Três barrias Barra da saia Barra do dinheiro E a barra do poder E a barra do poder São Três barras São essas três barras Porque É assim Todos nós somos seres humanos Todos nós temos Nossas fraquezas E essas três É onde sempre Evidencia Principalmente Se tratando de homens Então Qual é A questão de mulher Qual é a questão De poder Ou é a questão De dinheiro Questão de mulher Porque ele tem que ter Um casamento Muito bem estruturado Para que ele não venha Dar mole E cair com outra mulher Questão de poder Porque ele pode deixar O poder subir para a cabeça Enfim Achar que é o Pô Semideus Você é manipulando Todo mundo É E questão de dinheiro Porque surge muita oportunidade Dependendo dos locais Onde é As pessoas que frequentam Quem vai Negociar os valores Meu irmão É Então tem pessoas Que às vezes você vai olhar Você vai ter que corrigir Aquela pessoa E você sabe Que se você for corrigir Ela vai querer sair dali Porque você está querendo Orientar ela Dar uma Uma boa correção Não correção Num termo duro De se falar Mas uma correção Para a saúde Para a salvação E ela vai sair E você sabe Que ela tem ali Um depende Poder aquisitivo Que pode ser Os 50% Da sua igreja Então quer dizer Para ser pastor Você tem que estar Totalmente ligado Na videira Você tem que ter certeza Quem te chamou Você tem que ter certeza Quem você é Para a igreja Você tem que ter certeza Do seu chamado E você tem que ter certeza Que você está ligado Na videira Porque senão É muito fácil Da gente cair Porque hoje você vê Exatamente isso Que o Max Está falando Muita gente Sofrendo com Essas três barras Que está derrubando Muito o homem de Deus Agora O orgulho também A vaidade Também Isso aí O cara acha Que é o cara O pregador Eu sou o pregador Eu sou o pastor Quem manda aqui Sou eu Aí vem a serpente Picando ele Ele se incha Rapidinho Aí vem Síndrome de Lúcifer Vamos para um break Mais um intervalinho Você não pode sair daí não Antenados Vai voltar já Antenados Antenados Na geral Você está de volta Aqui para o terceiro bloco Falando um pouquinho Sobre a missão pastoral Eu sou pastor De uma igreja E me sinto Realizando a minha missão Uma das características Do pastor É essa Ele tem que estar Se sentindo Realizando a missão Pelo qual foi enviado Porque não adianta Se você acha Que pastor É uma opção É um cargo É uma fuga Porque tem gente Que é assim também Ah não deu nada Não deu certo no mundo Vou virar pastor Tem esses caras também Aí chega lá Faz um monte de besteira Faz uma atrocidade Porque não tem chamado Tem vocação Aí já já larga Então é importante A gente entender isso E as vezes o cara Nem vem nessa maldade Mas as vezes o cara Ele pensa o seguinte Ele pensa que Ele vem para a igreja E ele pensa que funciona Como funciona fora da igreja Porque fora da igreja Você é assim Você olha onde você quer chegar Você ambiciona um cargo qualquer E você luta e passa as etapas Para chegar naquele cargo Para ocupar aquela posição ali De trabalho social Ou seja o que for Para você conseguir Acender socialmente E é natural isso Todo mundo quer acender socialmente Todo mundo está correndo atrás De ganhar o seu pão aí Sua sobrevivência E mais do que isso Todo mundo quer um carro Todo mundo quer uma casa Não tem jeito O pessoal quer Eu quero e tenho Graças a Deus Mas cara O cara acha que Esse é o caminho Dentro da igreja Ele identifica Ele entra Aí ele identifica assim Qual é o maior lugar Que eu posso chegar aqui O maior lugar Que eu posso chegar aqui É o cargo pastoral Então assim Eu não sou um cara de Eu vou Seguir as etapas Vou cumprir O esquema E vou chegar lá Nesse lugar E você é o pastor Você é o patrão da igreja E não é assim Não é assim Sabe que Eu ocupo isso Os próprios líderes Porque os próprios líderes Colocam os cargos Como se fosse uma escadinha Hierárquica Não colocam os cargos Como se fossem chamados E posições iguais Porém com um líder Exatamente Para responder Para todo mundo Mas justamente porque Fazem disso uma escadinha Então quando se pensa Escadinha Já faz aquela mesma Ligação de empresa Então pô O cara entra lá Como subalterno O cara quer chegar Na cargo de diretor Presidente Não, uma vez a menina Chegou e falou assim Pô pastor É aquele fulano assim Que o senhor Chamou para ser diácono Mas o fulano de tal Que o senhor chamou Para ser presbítero Ele não está Há menos tempo na igreja Do que o outro irmão Olha aí Eu falei Não meu Esse irmão aqui Ele vai ser diácono sempre Sim Porque ele foi chamado Para ser diácono O outro vai ser presbítero direto Que foi chamado Para ser presbítero Ele vai ser presbítero sempre As pessoas olham Essas coisas Ele não está subindo a escada Entendeu As pessoas olham Com um olhar de desdém Para um diácono Para um obreiro Enfim Eu era muito feliz diácono Muito feliz E muitas pessoas Depois vinham falar comigo Como é que você mudou O meu culto E eu lá no portão Eu perguntava Mas como? Pô, cheguei aqui Arrasado Cabisbaixo Pô, tu me deu um abraço Que tão animado Que pô, já entrando Na igreja já é melhor Aí eu comecei a ligar Aí o pastor prega É que a gente está assim Ele não sabe Que é o cara Que está abraçando Todo mundo lá na porta Olha essa perguntinha aqui Como o pastor deve se relacionar Com a comunidade No qual sua igreja está inserida Isso é importante Como é que ele deve se relacionar Com a comunidade Porque tem aqueles pastores Que é só de púlpito Só prega E ninguém tem contato É intocável Tem o outro Que é o do povão Que se relaciona Que visita Qual é a característica Existem vários tipos De característica de pastor Ou todo pastor Tem que ter a mesma característica Eu ouço falar E isso é verdade Que pastor tem que ter cheiro De ovelha E se o pastor Não está próximo da ovelha Ele não vai dar direção Para a ovelha A ovelha A gente sabe Que quem direciona O caminho da ovelha É o pastor Então se ele não está perto Se ele não está junto A ovelha vai para o caminho errado E infelizmente Isso a própria igreja Muitas vezes faz Com que o pastor Seja algo tão diferente Que ela não pode estar Perto da ovelha Eu vejo isso Na minha comunidade Na igreja Que eu pertenço Eu vejo Que existe respeito Para pastores Que estão muito lá na frente Do que Comigo que estou ali Perto deles Eu vejo isso O respeito é diferente Porque não Ele lá deve ser Muito melhor do que você Porque ele está muito longe A igreja Muitas vezes Faz Injusta Com o pastor Que está próximo Sendo que nós Pastores Não podemos pensar Como essas ovelhas Precisamos estar No meio delas Até porque A gente entende Que é um chamado Para cuidar delas E quem pensa desse jeito Não sabe do que está pensando Então eu preciso estar No meio de qualquer forma Tentando ajudar Não, não é desse jeito Ele lá tem a mesma honra Do que quem está aqui pertinho Às vezes o cara está pregando A alta teologia no púlpito Está pregando pra caramba O cara prega muito É aplaudindo a igreja Acaba tudo direitinho Rola bonito o culto do cara Mas ele não está ligado Que tem uma irmã ali Que ela não está nem entendendo O que ele está falando Primeira coisa Ela não está nem entendendo Já nem entendeu Não tem nem discussão E outra sim Ela está com a questão O marido dela em casa Está obrigando ela A ir comprar Cerveja no bar E ela está com vergonha Dos irmãos Porque ela vai comprar Cerveja pro marido Só que ela não sabe Se ela deve ser submissa Ao marido Ou se ela deve não comprar Para não escandalizar os irmãos Entende? Uma besteira Teologicamente Vai falar assim Essa é discussão boba Não quero falar sobre isso É bobeira Teologicamente falando Mas é uma questão Vital e importante Para a saúde espiritual Daquela irmã Então se eu sou pastor Eu conheço aquela irmã Eu conheço aquele irmão Por quê? Porque eu já almocei na casa dela Porque eu já almocei na casa dele Porque a gente já trocou ideias Já orou junto Já sei os dramas Os problemas Eu sei que tem uma pessoa ali Que ela está Há 30 anos com o marido Mas ela não casou Porque o cara nunca se converteu Nunca quis casar Mas ela também nunca deixou o cara Porque ela se converteu Ela foi fiel à marido até o final Entende? E ela tem uma culpa no coração Por nunca ter casado E eu preciso falar disso com ela Preciso orar disso com ela Orar por isso com ela Então são questões Que você só vai conseguir resolver Estando no meio Pela graça de Deus E muito perto de resolver Estando junto E não tem jeito Acredito que Você é aquilo Não faz aquilo Porque você é pastor Eu sou Por isso eu faço Nem todo mundo que faz é Mas quem é Acaba fazendo Não sei se enrolou mais Mas por exemplo Antes O Max comentou algo aqui Que quando ele foi ordenado Depois de ordenado Ele percebeu Que ele não mudou Ele continuou fazendo Aquilo que Ele já fazia Antes da ordenação A ordenação Traz esse reconhecimento E as vezes eu falo Com a galera na igreja Que eu sinto saudade Daquele tempo Que eu não tinha tantas Atribuições na igreja Porque eu ficava ligado Que eu queria acabar o culto Ficar um pouquinho atrás Para pegar as pessoas lá fora Antes de sair Um visitante Um novo convertido E aí cara Legal Pô Como é que foi Pô Quando desce a lista Tem alguém Querendo conversar Alguém Para orar E tudo Mas eu falo Pô Foi algo que Não foi o ministério pastoral A ordenação Que me trouxe isso É algo que Eu carregava A tua disposição Do coração Não mudou De repente mudou A maneira do trabalho Ali Mas é interessante Como pastor A gente tem que ter Mesmo Esse contato Com o povo Porque temos prazer Também nisso A gente começou Lá no primeiro bloco Você falando sobre As características De um pastor Acho que tem um pouco De tudo isso Que a gente falou aqui Fora aquela lista Paulina lá De não ser dado ao vinho De ser marido De uma só mulher De não De ter um bom Testamento Dos questões Do caráter Ao redor Que a gente está falando Que seja apto Para ensinar Então tudo isso Faz parte Desse chamado Extraordinário É lógico Que a gente Já percebe Algumas características Mas quem deseja Ser pastor Tem que olhar Para essas características Bíblicas E ao máximo Pedir a Deus Para que Se enquadre Na Carolina O pastor É acolhedor Tem que ser Hospitaleiro É acolhedor É característica nossa Uma pessoa Que de repente Ela não tem Gosto de se relacionar Com pessoas Pode o profeta Falar o que for É pastor Sai fora É mentira Você não gosta De se relacionar Com vida Como é que você Vai ser pastor Acho que a dificuldade A gente vê Desculpa Para eu não perder isso É que hoje A igreja brasileira Reconhece muito Pastor Que as vezes Que as vezes a pessoa Está com o título De pastor Mas ele é um mestre As vezes o cara prega E a igreja vira pastor É um evangelista Ele não tem esse Tato com as pessoas Mas pela igreja brasileira O sistema Reconhecer É um ministério pastoral Então ele está Com o pastor Mas ele é um evangelista Ele é um missionário Ele é Mas não tem esse Esse feeling Que o pastor precisa ter A resposta que eu tive Do meu pai Pastor Que mais me deixou Irritado na época É uma que hoje Eu entendo plenamente Eu fui ordenado No sábado No domingo Eu cheguei na casa Dos meus pais Para almoçar E eu perguntei Para ele Pai O que eu faço A partir de agora Como pastor Ele olhou para mim Continua fazendo O que você estava fazendo E saiu Cara aquilo me revoltou Falei Pô não é possível Faz uma festa linda No dia anterior E manda eu continuar Fazendo o que eu estava fazendo Cara hoje eu percebo Que se você é pastor Você já vem sendo Há muito tempo A pessoa só reconhece ali Publicamente Dentro da congregação Não tem nada novo Foi a melhor resposta Que eu recebi na vida É Pablo Essa questão Da pergunta Eu tinha até visto Com outros olhos Que são de comunidade Comunidade local Região Bairro É Olhando para esse lado De questão de Igreja Um cara que não tem contato Com a igreja dele Ele pode largar E ir embora para casa Pô Pode ser qualquer outra coisa Menos pastor Porque se ele está ali Quer dizer Qual é a função De um pastor Não é ficar num púlpito Pregando Não é ficar desfilando Ostentando Riquezas Bens materiais Que tenha todos Mas não é para ficar Por causa disso Não é ficar mostrando Sei lá Graduações Ou coisa desse tipo Conhecimento Para mim O pastor Era o cara Que tinha que menos Pregar na igreja Ele tinha que mais Era ficar agarrado Vivendo junto E vivendo junto Com as ovelhas Pregar para ele Uma vez por semana Estava muito bom Para dar só aquela Orientação Direção E pegar pessoas De confiança Para que ficasse Gastando Aquele tempo De pregações Agora ensinamento Com ele Mas pô Vivência Aconselhamento Pastoral Claro que Conforme já foi dito Aqui Em um outro programa Se o púlpito For muito bom Vai poupar Tudo isso Não vai precisar De gabinete Não vai precisar De nada disso O próprio Martin Lloyd Jones Já dizia isso já Mas assim Ele sendo pastor Ele tem que ter Essa vivência E tem que estar Por dentro Então a gente Pega assim Repito os exemplos Que eu tive Eu tive pastor Que pô Sabia o nome Das pessoas Cada um Quando o Flano Levantava na hora Do culto Fulano Tá levantando Do culto Agora por que? Tô falando Aí a pessoa Tomava aquele susto Tipo assim Pô, ele sabe O meu nome No meio da igreja De 500, 600 pessoas Pro culto Lá levantar Alguém lá Chamar a pessoa Vai agora Não, calma aí Tô pregando aqui Espera um pouco Um jeito extrovertido A pessoa Vai ficar Pô, ele sabe O meu nome Ele sabe Quem sou eu Agora tem gente Meu irmão Pergunta pro pastor Não, qual é Não, da tua igreja É, não sabia Não sei quem é E o pastor Que foi vocacionado Que a gente tá falando aqui Se ele é vocacionado Ele não consegue viver De forma diferente Hoje em dia A gente tem visto Alguns pastores Que estão deixando De ser pastor Pra ser outras coisas É trabalhar em outros lugares Fazer, ter outras funções Será que Como é que a gente Interpreta isso? Será que nunca foi chamado? Não entendeu o chamado? Nunca foi chamado? Porque, por exemplo A gente que é pastor Lida com o público A gente acaba ganhando O coração da maioria E aí tem pessoas Que aproveitam aquilo Pra ter outro tipo de benefício Vai ser candidato Vai abrir uma empresa Aí o cara deixa de ser pastor Pra se tornar um empresário Pra se tornar um... O que vocês acham? Isso... O cara que é pastor Ele deve ser só pastor Ou ele pode ser um pastor Bivocacionado Ter duas soluções Ô Pablo, do meu ponto de vista O cara que é pastor Quer ser político Esquece pastor Entra na política com o seu nome Seu alinhão cidadão Não vai levar o cargo Pastor fulano de tal Tá errado Ali você não é pastor ali Ali você é um político Então você vai ter que governar Pra todo mundo Então assim É meio complicado Não é que eu veja errado Tipo assim É o cara Pô, o cara é pastor O cara... Não, mas pô Vamos ser pelo menos Sinceros com as coisas Honestos com as coisas Você ganha pela igreja Pra ser pastor Então seja pastor Agora você ganha pela igreja Pra ser pastor E quer ser político Abre mão da prebenda Da igreja E vai viver a tua vida política Vamos ver se vai mesmo Então, entenda São esses pequenos detalhes Que existem nesse meio Que eu não sou muito a favor É os caras que Tá agarrado com o dinheiro da igreja Mas quer também Tá agarrado também Com o dinheiro da política Aí não consegue ser um bom político Não é um bom pastor Não dá atenção Nos projetos políticos Não dá atenção Como pastor de igreja Então quer dizer Acaba sendo ruim Pra todos os lados E aí Gilson? Também acredito Mas Eu percebo também O outro lado Que às vezes É uma necessidade Por exemplo Uma igreja local Que não tem condição De sustentar o pastor Com salário Pra manter sua família Eu vejo A necessidade A importância De o pastor Trabalhar Trabalhar Amém Trabalhar Desenvolver Alguma outra atividade Pra que ele não seja pesado Né? Aquela igreja local Cada caso é um caso Então Deixa eu ir pro break Mas vamos Depois eu queria ouvir O Kleber e o Del também Vamos pra um rápido intervalo Finalizaremos aqui Com chave de ouro Como sempre Não sai daí Que a antenada vai E volta já Já Estamos de volta Quarto e último bloco Do Antenados na Geral Falando sobre a importância Do Ministério Pastoral Fiz aqui a pergunta Pro Max Pro Gil Sobre exatamente Se o pastor pode trabalhar Fora Ou ele tem que ser integral E tem a ver Uma pergunta Até o Max Tocou nesse assunto Eu queria fazer a pergunta Pro Kleber e pro Del Hoje vemos muitos escândalos Que envolvem pastores Principalmente no sistema político O pastor deve se envolver Em questões políticas? Pablo Eu gosto muito de política Eu não sou envolvido Com política Eu gosto da política Eu acho que a política É necessária A gente precisa estar envolvido A politicagem Que não é legal A política A política Ela é de Deus A política é de Deus A politicagem não Então a igreja Precisa ter conhecimento Sobre política O pastor O pastor Que é o direcionador Da igreja Da ovelha Ele precisa instruir A igreja Em relação à política Talvez seja por isso Que nós estamos vivendo Num momento tão difícil Na política Por causa da omissão Da igreja Mas eu Digo o pastor O chamado Não é esse Eu até acho Que a política Para quem entra na política Precisa ter um chamado Para a política Porque é algo É uma luta muito grande Mas o pastor Eu, Cleber Mais uma vez É uma opinião do Cleber Eu não concordo Que divida essa atividade Com o seu chamado Pastoral Eu, pastor Cleber Porque Nós vivemos Num país Infelizmente Que se corrompe Com muita facilidade E se você está no meio Provavelmente Você vai acabar Se sujando um pouco Por causa dessa relação Mas eu afirmo Eu acho que a política É de Deus Se Se a gente conseguisse Limpar tudo isso Seria ótimo Um plenário Com todos os pastores Eleitos Seria lindo Seria bonito demais Só que não é assim Então Essa atividade Misturada Com o chamado É muito perigoso Essa é a minha opinião Até porque O pastor Assim como o pastor É vocação Também O cargo político Também é vocação É vocação também É isso que é importante Agora o pastor Como o Cleber falou Tem que ensinar a igreja A dialogar Porque o evangelho Tem que ser contextualizado No seu tempo Por exemplo Na reforma protestante Ali Em Lutero Teve aquela pregação Que foi baseada No seu contexto Na história da igreja Cada um Com o seu contexto Eu não posso pegar A mensagem do contexto Do século XVII Posso até aproveitar Os princípios A base Mas não vou contextualizar Exatamente A aplicação Porque Na época dos puritanos Eu comecei assim Eu estudei A gente estudou ali Junto O Délcio formou Antes de mim Lá na ETR Lá na presbiteriana E aí a gente Na teologia reformada Eu fiquei apaixonado Pelos puritanos Aí eu comecei a pregar Igual aos puritanos Na minha igreja Ninguém entendia nada Eu falei Meu Deus Estou falando uma palavra Tão boa O povo não está entendendo O que está faltando Aí eu entendi Que eu tinha que contextualizar A palavra Para o meu tempo Então O pastor tem que contextualizar Tem que discernir A política Tem que pegar o evangelho O seu tempo E anunciar De acordo com o seu tempo A teologia tem que dialogar Com o seu mundo Pablo Eu sempre vi O ministério pastoral Durante os primeiros anos dele Sempre como de forma Como sendo um ministério Que só podia ser vido De tempo integral Sempre vi assim Até que eu percebi E conheci pastores Que eram bivocacionados Que eram mais pastores Do que pastores Que acreditavam No ministério De tempo integral Então tinham homens Que eram empresários Que eram médicos Que eram Uma série de outras profissões Exerciam uma série de outras profissões Perdão Mas Eram pastores melhores Mais presentes E mais competentes Do que outros pastores Que estavam vivendo De tempo integral No ministério pastoral Cara Isso foi chocante Para mim E libertador Libertador, né Então se o meu compromisso Com a igreja local No sentido de De ser um bom pastor De ser fiel ao evangelho Tudo aquilo que a gente Veio classificando aqui Nesse Nesse Debate inteiro Estiver sendo cumprido Por mim Eu não vejo nenhum problema Do cara exercer Qualquer outro tipo De vocação Né Porque eu posso ser De fato Bivocacionado Eu posso ser fotógrafo E posso ser pastor Posso ser cantor Como A gente Nunca conecta isso, né Mas quem por exemplo Está fazendo carreira Na música gospel E é pastor É bivocacionado Ele está Trabalhando com música E está ganhando dinheiro Para isso E está trabalhando com a igreja Também E está Ganhando dinheiro Talvez com isso também Então assim É uma questão delicada Mas eu acho que Se o cara for De fato pastor Competente Ele pode ser sim Exercer sim Outro cargo qualquer Na sociedade Só acho que A vida pública Aí sendo específico Com a vida pública De De Político É uma questão Que exige demais Do tempo E da dedicação De um homem Eu acho que Na integralidade Em quatro anos Em quatro anos De um mandato Na integralidade Da minha vida Dedicada àquilo ali Eu não consigo ainda Ser um bom político Então dividir isso Com outro cargo Qualquer que seja Não só pastoral Mas qualquer outro Tipo de profissão É muito complicado Para mim Então eu acho que No mínimo O pastor devia Que está Num cargo político Devia Sair de licença Durante todo o seu mandato E só ser realocado A sua igreja local Quando ele Tivesse condições De pastorear Agora é legal Também a gente pensar Que tem o pastor De Deus E o pastor Da instituição Está cheio de gente Pastoreando Sem cargo de pastor Também tem esse Tipo de pastores Que não tem reconhecimento Não tem carteirinha Não tem o título Não tem a fama Não tem nada Mas por trás Dos bastidores Está pastoreando A família Está pastoreando Os vizinhos Os amigos Está ali sempre Eu vejo Eu vou para lá E para cá Eu vejo várias pessoas Como líderes Amigos Que está todo mundo Atrás dele Ele está ali andando Tem 4, 5 pessoas Ali caminhando com ele Eu falei Isso é um pastor Sem saber que é Está exercendo a função Vai receber o caladão Vai fazer que nem Mas como senhor Eu recebi Eu nem sabia Mas foi a essência Então isso que a gente Precisa também valorizar Porque às vezes O cara está lá na política E pastoreia geral Pronto E o cara Às vezes Ele se encontra mais Com o ministério pastoral Do que na prática Da igreja local Lá dele A gente só fica dentro da igreja Pastor de igreja Pastor de igreja Mas o cara está no trabalho Ali É o líder Ali É o testemunho Aconselha A hora Pelas pessoas Não com a mesma Com o mesmo tempo Como na igreja Porque na igreja A gente está ali para isso Mas tem gente lá de fora Ali pastoreando No dia a dia Como nós Cada um de vocês Nós tivemos essa experiência Antes do ministério Eu por exemplo Lá no futebol Já tive a oportunidade E o privilégio De ganhar amigos No gramado Orar lá Pô vamos aqui no vestiário O cara aceitou Jesus Lá no vestiário Para a gente orar junto Orar um dia A gente deu uma concentração O ministério sendo exercido Em Araruama Eu lembro até hoje Dessa experiência E foi onde Uma das coisas Que me marcaram também Eu machucado Estava num momento De contusão E um amigo Que estava para Ser dispensado Ia ter o treino Naquela semana De passar a barca Iam ser dispensados Alguns E ele falou Pô Jusson Se eu não treinar Eu estou fora E o cara Ele voltou para Jesus Ali naquele tempo Que a gente se conheceu E Cara Veio aqui no meu coração Ora por ele Falei Cara Tu crê que Jesus pode te curar? Vamos ali entrar na arquibancada Rapidinho Oramos O cara foi curado Treinou E eu Estava machucado Olha aí Maravilha Testemunho lindo Aí disso Obrigado Obrigado Pastor Espera a presença de vocês Testemunho do Jusson Aqui Max Obrigado Cleber Del Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Um beijo grande Até a próxima Que você tem o melhor Que você pode oferecer Não mora na terra Céu ou mar Um Deus que o nosso doce Possa comparar Nós fomos criados Para o seu louvor Então não perca tempo E louviar Tudo que me ouve Louvi Louvi